O Saber Direito desta semana é sobre Direito Penal. Quem apresenta as aulas é o advogado Félix Araújo Neto, doutor em Direito Penal e Política Criminal. No curso você aprende os conceitos de pena e justificativa, teorias de prevenção e crimes hediondos. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá amigos e amigas, queridos alunos, estamos no Saber Direito da TV Justiça. Sou o professor Félix Araújo Neto, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Na aula de hoje, dando continuidade às discussões traçadas durante esses encontros, hoje iremos focar na lei de crimes hediondos, que sem dúvida nenhuma é uma das leis mais importantes do ponto de vista de aplicação da pena, de questionamentos sobre a própria execução da pena, provocando, portanto, no âmbito doutrinário, no âmbito acadêmico, discussões, tanto na perspectiva do endurecimento que essa lei causa, sobretudo na execução da pena, como também na necessidade de refletir o papel que o populismo punitivo tem causado nas transformações do nosso direito. É no mínimo curioso observar que, a depender das pressões sociais, o nosso legislador tem dado resposta, e sobretudo respostas, na linha de modificações, na linha de reformas do Código Penal. Essas reformas têm causado, de certo modo, um grande prejuízo do ponto de vista de um estudo unitário, de um estudo global do direito penal. É de se ver que, por exemplo, por conta das pressões sociais, no ano de 2003, o crime de corrupção passiva teve sua pena dobrada. Saiu de 2 a 6 anos para uma pena de 2 a 12 anos, com a fundamentação, com a argumentação de que era necessário endurecer o ordenamento jurídico, como forma de combater a criminalidade e evitar futuras práticas criminosas. Entretanto, o nosso legislador esqueceu de modificar o crime de concussão, que é um crime aparentemente mais grave quando o funcionário público exige uma vantagem devida e a pena aplicada para o crime de exigir, o crime de concussão, é de 2 a 8 anos. A incoerência está exatamente porque, na corrupção passiva, a pena de 2 a 12 anos e a conduta do funcionário público é uma conduta de solicitar. Vejam bem, quem solicita recebe uma punição mais dura do que quem exige no curso de sua atividade pública uma vantagem indevida. De forma que a nossa missão, nesse contexto dessa aula, é focar a lei de crimes hediondos, que surge também no contexto de uma grande repercussão social. No ano de 1990, a lei de crimes hediondos surge, a lei 8072-90, surge exatamente com a ideia de endurecer, sobretudo a fase de execução da pena. É de se ter em conta que a lei de crimes hediondos não cria, não estabelece nenhum crime. Com a lei de crimes hediondos, não há criação de novo crime. Ao contrário, a lei de crimes hediondos seleciona aqueles crimes que são considerados de maior gravidade, elabora um rol taxativo de crimes e, a partir dele, então, empreende o endurecimento do ponto de vista da execução da pena. de forma que a lei de crimes hediondos é uma lei que tem respaldo constitucional, uma lei que a sociedade reclamava, sobretudo, na necessidade de ter resposta mais enérgica diante da criminalidade vivenciada pelo nosso país. E assim, a lei de crimes hediondos recebeu a transformações ou várias transformações a partir de inúmeras leis. No ano de 1994, teve alteração para implementação de homicídio qualificado, de latrocínio. No ano de 1998, recebeu alteração para introduzir também na lei de crimes hediondos os casos em que há adulteração de produtos farmacêuticos ou medicinais. Com a evolução, em 2007, em 2009, em vários anos, portanto, a lei de crimes hediondos recebeu modificação tendo uma roupagem absolutamente atual e importante de ser discutida, especialmente agora, após o precedente do STF do dia 23 de junho de 2016. Para iniciar, é importante dizer que a Constituição Federal, no inciso 43, estabelece de forma taxativa a possibilidade de se ter crimes hediondos. Dá o respaldo constitucional para a elaboração da lei de crimes hediondos. Como podem verificar, a Constituição Federal dita que a lei considerará crimes inafiançáveis e insusceptíveis de graça ou amnistia, a prática de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e também os definidos como crimes hediondos. É de se ver, então, deste modo, que nós temos o respaldo constitucional para a lei que estamos discutindo. No entanto, é importante contextualizar o momento do surgimento da lei de crimes hediondos. Ela surge inspirada, sobretudo, por um movimento denominado Movimento Lei e Ordem, que nos Estados Unidos, na década de 80, assumiu um discurso na necessidade de durecer o direito penal para que existisse uma aplicação mais rigorosa naqueles casos de criminalidade. Houve um investimento na polícia, defende-se investimento da polícia, defende-se rigor maior das penas, presença maior das penas, ou seja, estamos tratando do expansionismo do direito penal. Paralelamente ao expansionismo do direito penal, naturalmente, na esfera da doutrina, da dogmática do direito penal, o que se discute é exatamente um direito penal mínimo. E há um grande choque, porque o direito penal mínimo visa exatamente selecionar adequadamente aqueles bens jurídicos considerados de maior relevância. Os bens jurídicos mais importantes receberão o tratamento do direito penal e aí sim a defesa de um sistema e aí sim a proteção da sociedade. Além do direito penal mínimo, o que se observa nas discussões mais atuais do direito penal é um direito penal constitucional, um direito penal que resguarda aquilo que é direito fundamental. É um direito penal que visa garantir a todos a proteção exatamente de direitos fundamentais a todos os cidadãos brasileiros. De forma que o movimento Lei e Ordem se choca de certo modo com esse pensamento e essa linha trabalhada na perspectiva dogmática, na perspectiva doutrinária. E temos, portanto, uma lei que precisa ser discutida, mas que há um enfrentamento doutrinário de forma muito evidente. O movimento Lei e Ordem também encontrou inspiração na teoria das janelas quebradas. E a teoria das janelas quebradas resulta exatamente de uma experiência e aí com fundamento também na psicologia. E a teoria das janelas quebradas entende que quando há ideia de desleixo, de descuido, onde não há cuidado propriamente, há um impulso natural das pessoas no cometimento do crime. Isso quer dizer que a ampliação do direito penal deve ocorrer, segundo essa forma de pensar, do movimento Lei e Ordem, das teorias das janelas quebradas, a necessidade exatamente de uma expansão do direito penal, porque quando há o descuido, a ausência do direito, o que é natural na verdade é estimular a criminalidade a partir dos pequenos delitos. E a teoria das janelas quebradas propõe exatamente a partir de uma observação sobre a ideia de abandono e um dos experimentos estabelecidos foi exatamente colocando um veículo num bairro considerado de grande violência e um outro veículo considerado num bairro nobre dos Estados Unidos onde não havia uma alerta sobre a violência local. O que se constatou? No bairro que era tido como um bairro violento, em poucas horas esse carro foi depenado, furtaram absolutamente todos os objetos que tinham dentro do veículo, quebraram as suas janelas e houve de fato uma ação da criminalidade muito presente. No bairro tido como um bairro mais nobre se observou que durante uma semana inteira esse carro sequer foi tocado e a partir do momento em que o estudioso cientista quebrou o vidro desse veículo o fato a ideia o aspecto de abandono gerou exatamente um ambiente de criminalidade fazendo com que esse carro em poucas horas viesse a ser depenado. Qual a inspiração disso? Observar que na ausência do direito penal na ausência da presença do direito ou seja diante da ideia do abandono de que é possível o cometimento de pequenos ilícitos esse fato estimula a prática de outros delitos considerados delitos igualmente relevantes e que devem ser reprimidos de forma que as duas teorias de forma que o movimento lei e ordem e a teoria das janelas quebradas resultaram também dando inspiração ao nascimento da lei de crimes hediondos nos Estados Unidos portanto um dos argumentos do movimento lei e ordem se dá que no ano de 1990 até o ano de 1998 em Nova York se adotou exatamente pelo movimento lei e ordem um rigor maior do ponto de vista de atuação contra a criminalidade leis foram colocadas de posta postas de forma mais rigorosa penas aplicadas de forma mais severa investimento maior na polícia presença maior da polícia nas ruas e a argumentação do Estado foi exatamente no sentido de que esses elementos foram agentes provocadores da redução da criminalidade e a taxa de homicídio em Nova York foi reduzida em 70% vejam bem que esse dado não é um dado científico comprovado exatamente porque na mesma década no mesmo momento em que se tinha o movimento lei e ordem em Nova York outros Estados Norte-americanos também empreendiam luta contra a criminalidade a partir de outras visões por exemplo para destacar os dados em Boston houve uma redução de 69% da criminalidade na taxa de homicídio quando se resolveu tratar exatamente com a presença de líderes religiosos por exemplo em San Diego a redução foi de 76% ao combater a criminalidade com a polícia comunitária e em Los Angeles houve uma redução de 59% sem adotar absolutamente nenhuma estratégia contra a criminalidade de forma que a ideia do movimento lei e ordem também não há comprovação científica de que o mero endurecimento do direito penal resulta na redução da criminalidade o que nós vivenciamos na verdade é a ideia de um expansionismo do direito penal focado no populismo punitivo e o populismo punitivo visa exatamente difundir informações sobre o crime acreditando que o endurecimento do direito penal que a resposta estatal pode ser a ferramenta necessária para a redução da criminalidade o certo é que o populismo punitivo vende o crime como mercadoria como página de jornal e muitas vezes essa péssima informação fazendo com que a sociedade acredite que o mero endurecimento do direito penal resulta na diminuição da criminalidade tenhamos uma população apta a um rigor maior por parte do Estado a possibilidade de endurecer as penas de ampliar o direito penal e através disso portanto lograr as respostas que o populismo punitivo tanto espera verifica-se então que o populismo punitivo está centrado em alguns pontos primeiro a ideia superficial e irresponsável como algumas matérias são colocadas ainda o sentimento coletivo de medo e por fim a possibilidade de vender o crime como manchete de jornal quem não se lembra aqui por exemplo de fatos que marcaram a história do país como Carandiru como o sequestro de Abílio Diniz Daniela Pérez brutalmente morta também a Candelária são aspectos são fatos que resultaram numa demanda popular muito forte e consequentemente a modificação e a modificação legislativa e a implementação posteriormente com impacto na lei de crimes hediondos portanto a lei de crimes hediondos adotada no nosso ordenamento jurídico estabelece alguns crimes fixa alguns crimes aponta crimes já existentes no nosso código penal e realiza e faz um rol taxativo de crimes que são considerados com tratamento de crimes hediondos assim se pode discutir a lei de crimes hediondos a partir de um panorama de três sistemas primeiro o sistema legal o sistema legal é aquele sistema que entende que crime hediondo será aquilo que o legislador apontar como tal o sistema legal prioriza o trabalho do legislador o sistema legal foca exatamente no que a norma penal apresenta como crime hediondo de modo que pelo sistema legal só será crime hediondo se a lei expressamente apontar como tal de outra parte o segundo sistema que nós temos é o sistema judicial e o sistema judicial diferentemente do sistema legal o sistema judicial é aquele que entrega ao magistrado ao juiz para que no caso concreto no momento da fixação da pena possa ele decidir se seria caso ou se não seria caso de entender que aquela hipótese deve-se ter o efeito de crimes hediondos se pode entender que aquele caso concreto pode se ajustar a um tratamento na lei de crimes hediondos observem a diferença enquanto o sistema legal estabelece um rol taxativo que não pode ser ampliado a não ser por lei no sistema judicial essa decisão do que é crime hediondo está na mão do magistrado os sistemas mistos propõem exatamente um meio termo ou seja o legislador apresenta um rol exemplificativo e o juiz teria uma margem possível de considerar como crime hediondo outras hipóteses parecidas com aquelas que estão no rol apresentado pelo legislador podendo portanto ampliar para que haja um tratamento eficiente em casos não considerados pela norma penal é importante dizer que o Brasil adota o sistema legal ou seja só será crime hediondo o que taxativamente estiver na nossa legislação chamamos a nossa primeira pergunta na prática o tráfico de drogas recebe o mesmo tratamento dos crimes hediondos excelente pergunta posta pelo aluno é importante dizer que o tráfico de drogas o terrorismo e a tortura são equiparados ao crime hediondo se perguntar se o tráfico de drogas é crime hediondo não é crime hediondo é equiparado ao crime hediondo ocorre que na prática termina recebendo o mesmo tratamento legal dos crimes hediondos para efeito de execução da pena e nos elementos que endurecem a sistemática penal a partir da lei de crimes hediondos é de se ver que a lei de crimes hediondos portanto ao estabelecer de forma taxativa quais são as hipóteses hipóteses que devem ser observadas os crimes que são apontados como crimes que merecem o tratamento de hediondez entre as hipóteses nós temos um rol taxativo que fixa portanto todos os casos que são considerados e que são concebidos como crimes hediondos hediondos a primeira informação importante que deve chamar a atenção dos senhores é exatamente porque a lei de crimes hediondos no artigo primeiro da lei fixa que será crime hediondo nos termos do código penal o efeito prático disso é bastante importante veja bem um caso por exemplo como crime de estupro praticado por um policial militar no quartel que está em serviço esse tratamento não é conferido no âmbito do código penal e sim no código penal militar a lei de crimes hediondos estabelece o estupro como um crime considerado como crime hediondo mas o estupro praticado por militar que será apurado pelo código penal militar recebe o tratamento também de crimes hediondos e a resposta ela é negativa a lei de crimes hediondos fixa exclusivamente aqueles crimes que estão expressamente estabelecidos na lei e normalmente aqueles crimes que estão no código penal assim o estupro cometido por militar por incrível que pareça não é considerado crime hediondo aliás sobre esse aspecto ainda destacando a questão relativa ao populismo punitivo não custa observar que sobre o tratamento que é dado ao militar especialmente no caso de estupro o tratamento legislativo é absolutamente incoerente basta que se observe a quantidade de pena fixada para o militar que comete o estupro uma pessoa do povo que comete o estupro receberá uma pena conforme o artigo 213 do código penal quem constranger alguém mediante violência ou grave ameaça até conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso a pena será de 6 até 10 anos agora se a hipótese for o cometimento do mesmo crime por um militar militar em serviço o militar que pratica o ato por exemplo dentro do quartel não será crime adiondo e a pena será de apenas 3 anos até 8 anos são essas as incoerências que são tratadas no âmbito dos crimes adiondos não somente essa incoerência do ponto de vista militar mas também se verificar no plano de comparação com outros casos por exemplo a saída de banco a extorsão mediante a restrição da liberdade de alguém não recebe o tratamento de crime adiondo diferentemente da extorsão mediante sequestro ou a extorsão com resultado morte isso porque estamos diante de um sistema legal e o sistema legal não permite a possibilidade de valoração por parte do magistrado para considerar crime adiondo ou não outros casos importantes como por exemplo tráfico de mulheres lavagem de dinheiro corrupção não estão presentes na lei de crimes adiondos sobre esse aspecto destaque-se o trabalho da professora Tamara Medeiros que trata sobre tráfico de mulheres Romulo Paletó que trata sobre lavagem de dinheiro e esses pontos que são pontos merecedores de atenção por parte do Estado não se encontram estabelecidos na nossa lei de crimes adiondos entre os crimes destacados o artigo o artigo primeiro da lei de crimes adiondos fixa como hipótese o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio bem como homicídio qualificado também considera como hipótese de crime adiondo o caso de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte nas hipóteses que são cometidas contra as pessoas da segurança pública das forças armadas da polícia como um todo também da segurança nacional e ainda os agentes penitenciários é de se verificar portanto que entre as primeiras hipóteses destacadas da norma destacada pelo nosso ordenamento jurídico há o homicídio e a pergunta é o homicídio simples por si só é considerado crime adiondo e outra vez nós temos uma resposta negativa cumpre esclarecer que o homicídio simples ou seja o fato de praticar o homicídio no capto do artigo não está no rol de crimes adiondos para ser considerado o homicídio como crime adiondo a hipótese do homicídio simples ela tem que ser praticada como atividade típica de grupo de extermínio ou seja se o homicídio simples for praticado mas não for na perspectiva de uma atividade de grupo de extermínio ele não será considerado como crime adiondo de outro modo se o homicídio for qualificado ele sempre será considerado como crime adiondo então nós temos um tratamento diferenciado e esse tratamento diferenciado gera de certo modo alguns questionamentos e expectativas observem que quando fizemos a reforma do nosso código penal no ano 2012 para introduzir a causa de aumento exatamente em casos de grupo de extermínio na prática de grupo de extermínio fixando no artigo 121 parágrafo 6 que permite o aumento da pena de um terço até a metade em caso de grupo de extermínio e milícia privada gera uma nova polêmica no contexto da lei de crimes adiondos o ponto primordial é exatamente porque se cometido um crime mediante prática de grupo de extermínio é considerado como crime adiondo ocorre que se o crime for considerado for praticado um homicídio praticado numa atividade de milícia privada seria também considerado crime adiondo e a resposta outra vez é negativa vejam senhores que um homicídio praticado numa atividade no contexto de uma milícia privada por si só ele não é crime adiondo para um homicídio praticado por milícia privada ser considerado como crime adiondo a alternativa será a prática no caso de um homicídio qualificado ou essa milícia privada também está no contexto de atividade de grupo de extermínio se essa milícia privada não atua em atividade de grupo de extermínio se essa milícia privada ao praticar um homicídio não é um homicídio qualificado essa prática criminosa não será considerada como crime adiondo observem ainda que outra questão que é bastante recorrente quando se fala de crimes adiondos é sobre a necessidade de se indagar ou não os jurados sobre a prática de grupo de extermínio alguns autores propõem o desafio no sentido de saber se há que se inquisitar no caso do júri sobre a prática de atividade de grupo de extermínio o entendimento majoritário é no sentido de que deve sim haver aquisitação até porque há não somente o reconhecimento da aplicação da lei de crimes adiondos mas também há necessidade da causa de aplicar a causa de aumento de pena definida no parágrafo 6º do artigo 121 do nosso código penal uma questão de bastante repercussão um desafio também proposto sobre essa temática diz respeito a indagação quantas pessoas são necessárias para configurar um crime para configurar um grupo de extermínio quantas pessoas são necessárias para que se possa afirmar que há a existência de um grupo de extermínio ora se é um grupo tem que ter pelo menos mais de uma pessoa então estamos falando da necessidade de definir quantas pessoas devem existir para a composição para a existência de um grupo de extermínio são as correntes se dividem nós temos várias possibilidades de tratar a matéria por exemplo autores que defendem que bastam duas pessoas ou mais obedecendo aquele mesmo critério da associação criminosa definida no artigo 35 da lei 11.343 de 2006 que trata sobre drogas quem estuda a lei de drogas sabe que a associação criminosa lá na lei de drogas exige apenas a presença de duas pessoas ou mais para a configuração da associação para o tráfego diferentemente por exemplo do artigo 288 do nosso código penal a associação criminosa definida no artigo 288 do nosso código penal fixa a necessidade da existência de pelo menos três pessoas ou mais para que haja a presença de uma associação criminosa essa é uma parte da doutrina parte significativa da doutrina entende que esse é o número exato que deve ser observado para efeito de configuração de um grupo de extermínio ou de milícia privada de qualquer sorte há também há também um movimento na doutrina um grupo de penalistas que entendem que deve obedecer não o artigo a regra do artigo 288 do código penal e sim a regra estabelecida na lei 12.850 de 2013 que trata sobre organização criminosa e define portanto que há necessidade de quatro ou mais pessoas para configuração de um grupo de extermínio é de se ver que o entendimento majoritário é exatamente no sentido de se ter três pessoas ou mais para a existência de um grupo de extermínio com todas as repercussões que a questão pode gerar o que é importante alertar é que o nosso legislador perdeu a oportunidade de transformar o grupo de extermínio como a prática de homicídio por grupo de extermínio como homicídio qualificado ou seja já é difícil no caso concreto visualizar uma ação de grupo de extermínio que não tenha uma qualificadora ao caso concreto é bastante difícil encontrar uma hipótese em que a ação de grupo de extermínio em sua ação não existe a presença de uma qualificadora ou seja analisando os casos em que há cometimento de grupo de extermínio normalmente as denúncias do ministério público as denúncias formuladas apresentadas e quando comprovadas judicialmente verifica-se portanto a presença de qualificadoras de qualquer sorte o homicídio simples seria extremamente difícil na hipótese concreta existir sem a presença de uma qualificadora outra questão bastante recorrente demandada especialmente em concursos públicos é a pergunta sobre o homicídio qualificado e privilegiado antes de respondê-la chamamos mais uma pergunta uma lei penal mais rigorosa evita o cometimento de novos crimes? Pois bem não há comprovação científica desta afirmação não se comprova que o mero fato de endurecer o sistema penal haja consequentemente uma diminuição da criminalidade ao contrário o que se demonstra em muitos estudos é que o direito penal também pode incidir como fenômeno gerador de reincidência basta que se tenha o contágio criminal como ocorre por exemplo nos presídios o que leva exatamente a um tratamento concedido de forma mais rigorosa mas o efeito prático disso é o resultado evidentemente catastrófico para a nossa sociedade continuando a discussão observando o homicídio qualificado privilegiado que é um homicídio onde se pode conjugar qualificadoras com o privilégio do homicídio e cabe explicar as qualificadoras para poder configurar um homicídio qualificado privilegiado estas qualificadoras tem que ser qualificadoras objetivas não posso ter um homicídio qualificado privilegiado com qualificadoras subjetivas e privilégio isso porque o privilégio já é subjetivo ou seja para ser homicídio privilegiado estamos falando de violenta emoção relevante valor social e relevante valor moral esses três elementos são aspectos observados no ambiente da subjetividade de forma que só é possível conjugar o subjetivismo do privilégio com qualificadoras objetivas as qualificadoras objetivas estão atreladas àqueles meios e formas de execução ou seja quando no momento do sujeito que se depara com o estuprador da sua filha mata mediante emprego de asfixia veneno explosivo fogo ou sujeito levado aí por uma violenta emoção ou atuando diante também de um sequestrador do filho ao matar essa pessoa elege a forma de execução disso por meio de emboscada então são situações objetivas que podem ser conjugadas com privilégio é possível ter um homicídio qualificado privilegiado desde que os privilégios que são elementos de ideia no contexto numa contextualização subjetiva esteja unificado esteja junto aos elementos atinentes às qualificadoras objetivas muito bem sendo possível a existência de um homicídio qualificado privilegiado esse homicídio qualificado privilegiado é crime hediondo também não a nossa doutrina a nossa jurisprudência entende que o homicídio privilegiado qualificado não tem de forma nenhuma o caráter de hediondez que se busca através da lei 8072 barra 90 ou seja não se pode aplicar tal lei a lei de crimes hediondos para a hipótese de homicídio privilegiado veja que o impulso do cometimento do crime ele está abarcado por um relevante valor social ele está abarcado por um relevante valor moral a mãe que vê o filho sofrendo no hospital e desliga o equipamento em estado terminal ou seja cometa um homicídio um homicídio privilegiado e se o meio de execução disso seria através de uma das qualificadoras objetivas não posso identificar tal ato com a natureza própria de maior rigor de maior intensidade que é específica da lei de crimes hediondos continuando então a nossa observação sobre os delitos da lei de crimes hediondos não custa chamar atenção para uma novidade que foi introduzida na nossa lei de crimes hediondos que é a lesão corporal gravíssima e a lesão corporal seguida de morte que vem a ser praticada contra as pessoas do artigo 142 e 144 da constituição federal bem como integrantes da segurança nacional e os agentes penitenciários essas pessoas que vem a sofrer lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte e essa lesão ela é causada ela é fruto ela é gerada pela atuação profissional do funcionário público recebe portanto um tratamento uma proteção por parte da lei de crimes hediondos é importante esclarecer três aspectos primeiro a primeira observação que deve ser feita é que a legislação definiu a espécie de lesão corporal para começar só poderá se discutir nos termos da lei de crime hediondo se essa lesão corporal for uma lesão corporal gravíssima falta até técnica redacional por parte do legislador que se os senhores observarem o código penal não existe expressa em lei a figura da lesão corporal gravíssima a lesão corporal gravíssima a palavra gravíssima é uma construção doutrinária é uma construção jurisprudencial mas no código penal não há referência a lesão corporal gravíssima de qualquer sorte se pode entender que está no contexto daquelas lesões que são consideradas de maior gravidade destacada no nosso código deste modo é importante ver dois aspectos o primeiro sobre as espécies de lesão nós estamos falando de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte está fora do contexto lesão corporal grave lesão corporal cuposa lesão corporal leve o contorno da lesão para receber o tratamento de lei de crimes adiodos se inicia por uma verificação exatamente sobre a espécie de lesão praticada no caso lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte o segundo aspecto diz respeito exatamente as pessoas que estão ali envolvidas a necessidade de ter uma vinculação com o trabalho desempenhado pela função pública de um representante da segurança pública ou seja não é uma ida a um bar e há um desentendimento entre dois amigos e aí termina resultando a prática de uma lesão corporal grave ou seguida de morte não é esse o caso o caso é porque o sujeito atuou cumprindo seu dever atuou como integrante da segurança nacional atuou como integrante da segurança pública atuou como agente penitenciário por conta do desempenho de sua função foi alvo de uma ação criminosa no caso lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte vejam que entre as hipóteses estabelecidas pela lei de crimes adiondos estão as figuras do artigo 142 da constituição federal que são as pessoas que integram as forças armadas exército marinha aeronáutica e o 144 os integrantes da segurança pública ou seja polícia rodoviária federal polícia federal polícia ferroviária também corpo de bombeiro polícia militar polícia civil são as pessoas que estão protegidas no âmbito da lei de crimes adiondos também é de se ver que além dessas figuras do artigo 142 e do artigo 144 a legislação colocou de forma expressa os integrantes do sistema penitenciário e ainda da força de segurança nacional também é importante verificar é importante ver que se a prática do crime por conta de uma vinculação a função desempenhada por alguém resultou numa lesão corporal gravíssima o resultou numa lesão corporal seguida de morte mas foi praticada não contra o oficial da marinha não contra o PM não contra o policial civil não contra o integrante do corpo de bombeiros mas sim contra parentes seus a proteção se estende não somente para o integrante da segurança pública mas também para os seus parentes até terceiro grau verificando todos esses aspectos da lei de crimes adiondos a lei continua em sua redação estabelecendo quais são as hipóteses que devem ser consideradas como crimes adiondos entre outras o latrocínio integra o rol de crimes adiondos como também está presente o crime de extorsão e na extorsão a lei estabelece duas hipóteses a hipótese de extorsão qualificada pela morte e fixa o artigo 158 parágrafo segundo bem como a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada citando o artigo 159 capto parágrafos primeiro segundo e terceiro do nosso código penal sobre esse aspecto merece de fato uma atenção redobrada exatamente porque excluiu a norma houve um desleixo por parte do nosso legislador ao instituir o artigo 158 parágrafo terceiro que fala distorção mediante a restrição da liberdade de alguém que pode resultar tanto lesão corporal gravíssima como pode resultar também morte essas hipóteses estão excluídas da lei de crimes adiondos então é no mínimo injusto verificar imaginem um caso como por exemplo ao sair da faculdade ao sair de casa um bandido qualquer se aproxima do veículo coloca arma na cabeça do sujeito joga esse sujeito na mala do veículo leva até a porta de um banco toma o seu cartão desce com você no banco saca todo o seu dinheiro lhe joga novamente na mala do carro lhe deixa na entrada da cidade e até às vezes sem vida essa hipótese não foi abarcada pela lei de crimes adiondos é do mínimo estranho porque se comparar por exemplo com a falsificação de produtos farmacêuticos ou medicinais por exemplo imaginem um caso de um medicamento de um creme de um shampoo que seja destinado para fins terapêuticos ou medicinais e se alguém vem adulterar esse produto a pessoa responderá por crimes adiondos entretanto se existiu uma pessoa que vier a limitar sua liberdade levando até o seu banco sacando o seu dinheiro primeiro a hipótese do artigo 158 parágrafo terceiro a extorsão mediante a restrição da liberdade do sujeito este caso não foi incluído no rol de crimes adiondos então temos três hipóteses a trabalhar a primeira hipótese a ser lançada seria o mero fato da restrição da liberdade do sujeito como dito não configura crime adiondo a outra hipótese destacada no artigo 158 parágrafo terceiro seria se resulta lesão corporal grave essa hipótese também não foi abarcada pela nossa legislação a outra hipótese dessa restrição da liberdade extorsão mediante a restrição da liberdade seria se a consequência disso fosse a morte e aí nós temos uma divisão na doutrina uma parte vai dizer que se inclui sim conforme o espírito do artigo 158 parágrafo segundo uma outra parte da doutrina que vai dizer que não porque não se pode ter interpretação que seja uma interpretação prejudicial ao réu então essa questão abarcada na lei de crimes adiondos envolve uma grande discussão do ponto de vista doutrinário do ponto de vista social e que merece a atenção de todos a lei de crimes adiondos além de fixar a extorsão qualificada pela morte a extorsão mediante sequestro estabelece também o estupro o estupro de vulnerável e ainda epidemia com resultado morte como hipótese de crimes adiondos sobre esse aspecto observem que no ano de 2009 existiu uma modificação legislativa sobre o estupro afetando o nosso código penal e consequentemente também afetando a lei de crimes adiondos o estupro em todas as suas formas ele está abarcado pela lei de crimes adiondos o grande ponto de discussão são situações pontuais na lei de crimes adiondos que podem surgir e que merecem um tratamento mais rigoroso por parte dos tribunais na interpretação exatamente das situações em que pode ser advertidas como estupro ou não como nós sabemos o estupro hoje não é apenas o ato de conjunção carnal o estupro hoje ele pode ser entendido também como os atos libidinosos de forma geral e nessa ideia de atos libidinosos uma questão que é posta em discussão de forma ainda muito atual é o beijo lacivo imagine alguém que força outra pessoa beijando essa pessoa com o intuito de ter ou de apresentar sua lascivia nesse caso seria considerado crime adiondo ou não a doutrina outra vez se divide a própria jurisprudência dos mais variados tribunais ditam que a questão deve ser analisada caso a caso nem sempre a existência de um beijo lacivo demonstra a intenção sexual de violação à liberdade sexual mas em muitas vezes pode sim ser mero ser um fato na órbita ou do constrangimento ilegal ou na órbita da contravenção penal distintas decisões judiciais abordam a matéria tanto no âmbito do estupro como também no âmbito das contravenções penais é possível verificar rebuscando a jurisprudência um tratamento ora no âmbito do tratamento conferido ao estupro ou seja o beijo lacivo sendo identificado como estupro algumas vezes como tentativa de estupro a jurisprudência também dos nossos tribunais podem também apontar no sentido do constrangimento ilegal e também é possível verificar ao rebuscar as decisões do nosso país dos nossos tribunais também o entendimento que esse beijo lacivo ele pode ser mera importunação ofensiva ao pudor ou perturbação da tranquilidade o que seria tanto a hipótese quanto a outra mera contravenção penal e poderia perguntar e essa contravenção seria contravenção penal envolvendo o menor desde que não mostre desde que não esteja demonstrada a lacívia no ato na ação nesse caso seria sim considerado considerada como mera contravenção penal conforme precedentes do TJDF do TJ do Rio de Janeiro que é possível encontrar em nossa jurisprudência entre outros crimes destaca-se também entre as hipóteses a falsificação corrupção adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais também integra o rol de crimes hediondos como também o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual além da adulteração de produtos farmacêuticos ou medicinais do favorecimento à prostituição a lei de crimes hediondos fixa no parágrafo único do artigo primeiro da lei também o genocídio como crime hediondo e observem que o genocídio há um tratamento sobre o genocídio em lei específica ou seja o parágrafo único abarca uma lei específica no caso a lei 2889 de 56 a lei que trata sobre o genocídio também na hipótese dentro do contexto de crimes hediondos diferentemente do tráfico de drogas que é meramente equiparado diferentemente do terrorismo que é meramente equiparado diferentemente da tortura que está em lei específica mas é o tratamento concedido é como uma forma equiparada e sobre o aspecto também sobre a falsificação de medicamentos considerado como crime hediondo é interessante pautar em uma observação sobre o caso mas antes vamos chamar mais uma pergunta dos nossos alunos homicídio simples cometido por milícia privada é crime hediondo? essa pergunta abordamos no contexto de nossa aula a milícia privada por si só não é crime hediondo a atividade típica de grupo de extermínio sim tanto no aspecto de homicídio simples quanto qualificado a milícia privada para ser considerada a prática de homicídio como crime hediondo é necessário que esteja no contexto de um homicídio qualificado ou se essa milícia privada também atua na perspectiva do grupo de extermínio considerando então o aspecto o roteiro de nossa aula o caminho de nossa aula dando continuidade o ponto que provocamos para mais uma reflexão é sobre exatamente a pena ou crime quando se trata de produtos farmacêuticos ou medicinais adulterados é necessário observar é necessário que você observe a quantidade de pena estabelecida para o crime de adulteração de produtos farmacêuticos ou medicinais comparando por exemplo com o estupro para que se tenha uma ideia a falsificação falsificar corromper adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais apenas será de 10 a 15 anos e observem só o tamanho da repercussão social que isso ocorreu em determinado momento no ano de 1998 quando houve a introdução deste aspecto na lei de crimes adiondos o estupro que me parece ser uma conduta muito mais violadora do bem jurídico uma conduta muito mais dura tirânica ou seja o estupro nós temos como pena a pena de 6 a 10 anos mas se for a falsificação de um produto terapêutico a pena será de 10 a 15 anos se for o estupro por exemplo se da conduta do estupro resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos a pena será de 8 a 12 mas na falsificação de um produto terapêutico essa pena ela vai variar de 10 a 15 anos mais uma vez a incoerência do nosso legislador na aula de hoje portanto estamos tratando sobre a lei de crimes adiondos e iniciamos nossa aula trazendo o aspecto geral da lei falando sobre o movimento lei e ordem sobre as teorias das janelas quebradas consideramos também os crimes que estão estabelecidos no artigo 1º da lei 8.072 barra 90 bem como discutimos sobre a quantidade de pessoas que formam um grupo de extermínio assim como o aspecto relativo a prática de homicídio por milícia privada gostaria de agradecer a atenção de todos e convidá-los para a nossa próxima aula ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode